meu nobre infelizmente vou ter que fazer uma coisa meu bruxo infelizmente vou fazer que fazer uma coisa que vocês não vão curtir não vão curtir tenho certeza hoje que vocês não vão curtir mais infelizmente existem brasileiros médios meu nobre eu vou ter que tirar todos eu repito todos os modos porque o YouTube ele não ajuda e o brasileiro médio também não ajuda por quê Porque o maluco mudam o nick dele e não aparece aqui no YouTube na nos modos que o nome dele foi mudado então vou ter que tirar o molde de absolutamente todo mundo todo não tem como saber quem é meu nobre eu tenho mais de 80 moldes infelizmente por causa de um todo mundo vai ter que sofrer porque a promoção de moody é infelizmente mano abre promoção de moody porque que Luan nunca passa por isso o Luan é justo direto é cinquentão moody se não der cinquentão foda-se como eu fico com pena vintão o maluco vai lá gasta vintão e entendeu mano abre então infelizmente vou ter que tirar todo mundo e a Deus todos os modos mano abre infelizmente não dá entendeu mano abre triste notícia mas por causa de um todos sofrem infelizmente 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 games cadê o Fábio Júnior Fábio Júnior vou dar para ele aqui só para rir infelizmente mano abre não me culpem por favor culpem primeiramente o YouTube segundamente segundo a mente esse menor que não tem o que fazer entendeu mano abre essa consagração aí é o YouTube o YouTube poderia simplesmente tirar o não poder trocar né vou te esgames do letou dois e isso meu calvo é mano felizmente não adianta nem falar que é para mim cara culpa não é minha entendeu culpa do brasileiro médio fazer o que mano os caras já estão aqui pronto para estragar e estragou Davi do letou dois e estragou mano abre foi menor geral sem poder nenhum KKK o cara esteve aqui pronto para estragar e estragou espero que ele esteja feliz e infelizmente não posso fazer nada não sei banir geral porque senão geral vai ficar sem banir não tirar o modo geral porque senão geral do mesmo jeito vai ficar banido geral vai ser banido vai caber alguns ainda ficou com o mood e eu perdi o meu sim mata os capangas eles deram a pão bastante dinheiro chato da mer deu gostoso cinco reais coi renanto passando mal sem meu poder de mood pois é mano abre infelizmente oh caralho Anderson 938 ah caralho burrão mané caralho Edir Marcelo é mercenário amador perto do caveira caralho o moleque me culpa mané que porra é isso tá doente vacilação pra caralho dava para resolver de outra forma que outra forma diabo ó caralho mané não tá vendo explicando caralho burro moleque me culpa mané ou eu vou chegar atirando numa escola pra caralho vou culpar o diretor porque ele não tinha uma arma que é isso porra mas tá vendo mulher que fudendo tudo aí não a culpa é minha porra o que é isso meu nobre e foda-se chovei aqui o homem deita mandou aqui caralho menor mandou vintão foi em 10 mano foi vintão valeu hipnos de um real e foi nenhuma foi nem 10 foi vintão bora no canal dele mano abre só para rir o caralho mané história da minha vida sou o culpado por tudo foda-se tem que culpar mesmo me culpa foda-se vou morrer em breve mesmo só mano que o pa e para promoção para modi antigo e o caralho mané tua mãe é muito boa só me interço do letrou três reais valeu meu nobre porque tu tirou a porra do gif de descobrir um papa eu não tirei continua o cara só tá macaqueando tudo justamente porque o mod tava barato eu vou botar mais barato pro cara voltar e foda-se anota o nome de cada mood o que alterar o nome nick perde mood aaaaaaah porra caralho eu acabei de falar mané o caralho do youtube não atualiza porra E como é que eu vou saber Quem foi o filho Do caralho Da uma puta Que vai atualizar Seu demente E o dinheiro que deram pra ganhar amor de foda-se né Sim foda-se Se fuderam Pando de otário Quer que eu responda assim porra Se fuder a culpa não foi minha Caralho mano Tua mãe é muito boa Porra Corvão deline pardo doletou dois reais Na boca do menor Ódio, poder Isofruio pra caralho Aí eu tiro não, devolve tudo Caralho Beleza, vou na tua firma Vou comer uma pizza 90% da pizza Eu não comi 10 Me devolve tudo Vai se fuder Vai tomar no cu Não gostou? Vaza, animal Caralho Vai se fuder mané Moleque macaquinha na porra toda Ele não levou culpa Quem leva eu? O corno Se fuder Tua mãe não tá aqui me mamando não moleque Já botei essa vagabunda velha Mamadeira do caralho Pra fora de casa Aquela vagabunda Voltou pro sertão Toda fodida Velha, roceira Pra casa Tomar no cu Alô Caralho Mané Tua mãe é muito boa Aquela vagabunda Voltou pro sertão Toda fodida Passa no canal do homem dele Se não quiser também não passa Foda-se Pau no seu cu Não tô brigando Quiser passar passa Se não quiser vai tomar no cu Aí ó Tá aí Vai se fuder mano Burro pra caralho Eu que sou culpado ainda Foda-se Agora você deixar um maluco Banindo todo mundo Aí é bom Que isso mané Caralho Caralho mané Tua mãe é muito boa Papa do letô Dois reais Olha o papá Na boca do menor K1 Não lembra que estresse Se dá calvície É como se Como se Tivesse jeito ainda Essa porra Cara eu sei Olha só Presta atenção Presta atenção Mulher que não entenderam Mané Caralho Vamos lá Não sei cara Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que fazer mais Papo show Manobre Vamos lá Eu vou botar em caixa alta Pra vocês entenderem Vamos lá Eu quis Ser maneiro De colocar Mode Muito barato As vezes eu dava Mode grátis Eu tenho certeza Que esse cara fez isso Não pagou pelo mode Porque ninguém Seria idiota Ao ponto de fazer isso Pagando 51 Olha o que que acontece O moleque foi lá Toda live Ele bania a gente Muita gente É muita Muita Ao ponto de Às vezes Não subir Comentário Porque eu já tava Tudo banido Entendeu Manobre E o moleque E o moleque Não tem vida Então ele ia fazer Isso sempre Mano Sempre 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 Infelizmente Tive que tirar Todo mundo Aí você pode Entrar na minha Lá e falar Carvera aqui Eu era mode Sim Eu sei que você Era mode Leandro Silva Glória a Deus É mode Era mode Fabio Medeiros Era mode Ghost Plus Era mode Kaique Gamer Era mode Savage Era mode Todo mundo Era mode Até porque Meu chat era Completamente azul Todo mundo Era mode Só que Eu não posso Dar de volta Porque eu não Sabe Eu não sei Quem é Tá explicado Eu não sei O problema Não é meu Mas não entendeu Isso agora Que tem um filho De uma puta Esse diabo Que seu filho É moral Porra Vou amassar Esse filha Problema Não é meu Entendeu Se fosse meu Aí sim Ok Meus problemas Eu me fodo E foda-se Já perco canal Já os caralho Eu tô aí pra isso Pra me fuder Agora o problema Não é meu Não vem jogar culpa Pra mim Que não é meu Menor Porra Eu não tenho poder Igual você Não tem poder Agora Entendeu Quem então Devolve Hoje Aí Quem então Devolve Hoje Eu não tenho